Está vendo o peixolino? Olha como ele é grande! Amor, sai do sol! Como é belo! Kiara, cuidado para você não cair aí solto, hein? Aí dentro, amore! Sim, sim! Amore, fica aqui, ó! Qua, Kiara! Sai do sol! Prende a bici e bota a quara na sombra, na ombra, força! Papá está lá no teléfono! Anda bem! Bota a cunha! Brava! Está olhando o peixolino? Viu como ele está bom, bom, bom? É para que eu não guarda lá! Ah, não o sol, amore! Ah, é para que eu sei lá com ele! Não, vamos lá! Viu como ele está bom! Quando você só vai para o arraso, não vai ter o sol? Viu como ele está lá! Obrigado.